Música Pessoal do Tudo de Bom, eu estou com o meu entrevistado de hoje aqui para bater um papo com você, que é o público do Tudo de Bom e para a gente conversar um pouquinho. Estou recebendo o prefeito de São Luís, Edvaldo Holanda Juni. Seja bem-vindo, prefeito. Obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de conversar contigo e com esse público tão especial. E o nosso bate-papo vai ser diferente. Eu estou agora na tela com quatro números e você vai ter que escolher um dos números e cada número que está aparecendo no televisor aí de você, que está aí do outro lado em casa, é um tema. Só que você não pode escolher o número três que está em vermelho, que é a nossa última pergunta. Aí eu começo perguntando para o nosso prefeito. Você vai escolher o um, o dois ou o quatro? Número um. Número um, prefeito Edvaldo Holanda. Compromisso com qualidade? O que falar sobre esse tema? Qualidade nos serviços públicos, qualidade na gestão. A nossa gestão tem sido uma gestão de qualidade, uma gestão transparente. Temos avançado muito em várias áreas da prefeitura, em vários pontos da cidade de São Luís, em várias regiões da cidade de São Luís. Os amigos que nos assistem agora, e você lembra de como nós recebemos a prefeitura, uma prefeitura desorganizada, uma prefeitura que devia muito, uma prefeitura que devia a folha do mês de dezembro de 2012, não tinha sido paga para os servidores públicos municipais. E desde o primeiro momento nós fomos organizar todo este caos que nós encontramos. Também tenho ido vistoriar as obras. Eu sou um prefeito que eu digo que não sou de gabinete. Essa é uma característica desde quando eu fui vereador, vereador, deputado federal, de sempre estar com a comunidade, de estar conversando com a população, estar presente na comunidade. Muito bem, olha, você está acompanhando. Nosso painel já foi a pergunta de número um. Agora eu pergunto para o nosso querido prefeito. Pergunta de número dois. A três não pode abrir agora. E a de número quatro. Três ou quatro? Não, dois ou quatro? Três não pode. Dois. Pergunta de número dois está aparecendo aí no seu televisor. Zelo pelo recurso público. Aí eu entro já com a primeira pergunta. Licitação, que foi uma palavra muito forte agora nesse começo do ano. A gente pode citar o transporte público de São Luís, onde os empresários não gostaram muito, fizeram recursos, recursos, cima de recursos, mas acabou vencendo o bem da população, que é a questão da licitação. Vamos falar sobre zelo pelo recurso público. Transparência, zelar pelo recurso público, aplicar de forma correta o recurso público é obrigação de todo gestor. E nós temos aplicado de forma correta o recurso público, temos avançado no controle interno, fizemos concurso recentemente para auditor da controladoria do município. Nós vamos contratar, na verdade, nós vamos chamar, porque o concurso já foi feito, nós vamos chamar mais auditores para que possamos aumentar o controle interno dentro da prefeitura de São Luís. Temos o portal Transparência, que hoje é reconhecido nacionalmente. Nós ganhamos uma premiação como uma das prefeituras mais transparentes do país, o que é muito importante. E, claro, temos aplicado de forma correta o recurso público.